Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosy. E hoje nós encerraremos esta série de 2016 com a questão da aluna Laís Fragoso. Ela perguntou qual o uso correto, ou se há diferença entre nenhum ou nem um. Bom, vamos lá. Ótima questão. Gente, é o seguinte, nenhum ou nem um são equivalentes. Na verdade, o pronome nenhum surgiu dessa expressão nem um. Ou seja, nenhum, ele é filho de nem um. Por que, professora? Porque, ó, vejamos, o que significa nem um? Nem, hoje ele é conjunção, mas ele veio do adverbo negativo, não, né? E um do numeral, ou seja, em resumo, que não existe, né? Não existe, não há nada, nenhum, nenhum elemento daquela natureza. Seja uma pessoa, seja uma coisa, um animal, o que nós estivermos falando. E aí, por uma questão de sonoridade, juntou-se ambas as palavras, né? Acabou aí aparecendo esse platão aqui, esse num, e, enfim, virou um pronome. Hoje, nós chamamos, né, o nome disso daqui, pronome indefinido variável. Eita, professora, aqui na mão, né? Será que eu me lembro disso? Vou explicar daqui a pouco. Primeiro, vamos falar sobre o uso de nem um. Quando utilizar? Bom, gente, eu utilizo quando eu quiser enfatizar alguma informação. Tanto que, se vocês perceberem, no dia a dia, é até possível ouvir alguém dizendo que nem um, por exemplo, nenhum aluno veio à aula. Aí a pessoa repete, nenhum, nenhum, nem umzinho, né? Olha lá. Então, neste caso, eu estou deixando bem enfático que não compareceu, ao menos, uma pessoa com quem eu pudesse conversar, ver, etc. Ou seja, não houve ninguém. Por isso que eu estou enfatizando e uso as palavras separadas. Tudo bem? Bom, e quando usar o pronome indefinido? Não é a mesma situação, tá? Então, nenhum aluno veio à aula, eu poderia usar tranquilamente como nenhum aluno veio à aula. Pronto, é a mesma coisa. Tudo bem? Só que, menos enfático. Mas a informação é exatamente a mesma. Bom, e quanto a essa relação de variável que eu falei? De variável significa que a palavra vai ter masculino, feminino, plural ou singular. Em relação ao feminino, aqui, ó, tá vendo? Nenhuma aluna veio falar comigo. Tudo bem? Olha lá. Então, no primeiro caso, o que acontece? Eu tenho aqui a palavra aluno, que é um substantivo no masculino. A palavra nenhum vai acompanhar esse substantivo. Como ele é masculino, vai ficando masculino também. Ou seja, o de baixo vai seguir a mesma regra. Só que, como ele, o substantivo aqui é feminino, e ele é o núcleo da oração, né? No caso do sujeito, a palavra nenhuma vai seguir esse núcleo. Porque nenhuma é um pronome, no caso, que vai acompanhar o substantivo, que é a palavra principal. Lembra, isso aqui é um título de nominal, tá? Se vocês quiserem, eu faço aí uma aula de análise sintática para o ano que vem. Bom, e esse lance de plural e singular, professora, como assim? Gente, assim. Eu não falei que o pronome vai seguir o núcleo? Então, eu falo assim, ó. Nenhum desejo foi realizado. É o mesmo caso do que eu expliquei acima. Olha aí a análise sintática te perseguindo novamente. A palavra desejo vai ser o núcleo desse sujeito. E ela está no singular, tá? É o núcleo do sujeito que está no singular. Então, esse nenhum que está acompanhando esse núcleo, fica no singular também. Ah, professora, muito bem. Bom, muito bem. Então, se eu tenho nenhum, eu também tenho nenhuns. Nenhum desejos foram realizados. Ah, professora, que coisa mais estranha, que coisa mais esquisita. Isso existe mesmo? Existe, existe. Mas, justamente, por você achar ele estranho e esquisito, é que as pessoas não utilizam essa forma. As pessoas tentam evitar de tudo quanto é jeito, tá? Então, nenhum desejo, um esquisito. Então, é o que as pessoas costumam dizer até. Nenhum dos desejos. Aí, eu acabo colocando, modificando o núcleo. Eu acabo falando assim. Nenhum dos desejos foi realizado, né? Aí, tem que ter cuidado com a concordância. Olha lá. No caso aqui, eu vou modificar o núcleo. Vai ser nenhum. Então, e eu abro uma ênfase também em dizer que não houve, não há desejos. Tudo bem? Mas, e deu núcleo. E dos desejos acabam acompanhando esse núcleo. Como ele é apenas um acompanhante, esses verbos ficam no singular. Porque esses verbos vão acompanhar a palavra. Tudo bem? Então, essa é uma das formas que nós temos aí. E os nenhums desejos. Existe. A gramática prevê isso, mas as pessoas não gostam. Então, quando aparece é esquisito. Ué, professora. Então, se não existe, por que eu tenho que saber? Porque concurso público, às vezes, adora fazer questões sobre isso. Sobre aquilo que a gente não fala. E também, para poder responder sobre variação linguística e nas suas provas, etc. Ou até mesmo para o seu chefe, tá? Se você estiver lá fazendo um relatório, eu falo, ô chefe, isso aqui é uma variação da norma culta. Então, existe. Fique tranquilo. Pode publicar este relatório que está tudo azul. Tudo bem? Por hoje é só. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.